O portal Teinura de Notícias recebe com muito prazer, através também das emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, para que a gente possa retransmitir essa entrevista através dos nossos jornais falados, a presença de Janaine Prado. A Janaine que é Master Coaching, ela é consultora de RH e vai falar sobre uma importante empresa de Bitinga, recentemente inaugurada, que é o Centro Médico Popular, aquele que fica na Rua Paulino Carlos, 342, aqui em Bitinga, e como o tema de hoje é conhecer um pouco mais sobre os serviços prestados pelo Centro Médico Popular. Bem-vindas, Janaine, conta pra gente. Quais são, ou quem são os profissionais desse Centro Médico Popular que você está também apoiando, trabalhando juntamente com essa equipe? Os profissionais, Dani, são escolhidos a dedo mesmo, são profissionais altamente gabaritados, todos especialistas em sua área e todos para atender a população de forma mais acessível. Ou seja, é um hospital humanizado que vem atender toda a população com profissionais altamente gabaritados e especializados em suas áreas de atuação. E conta pra gente, quais são as especialidades? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa de um médico para um determinado problema, uma doença, enfim, quais são as especialidades que a gente encontra no Centro Médico Popular? Sim, Dani, lá nós temos oftalmo, neurologista, urologista, otorrino, endócrino, pediatra, ginecologista, dermatologista, cardiologista, ortopedista, ou seja, tem pra todas as áreas. É realmente um centro médico para atender todas as necessidades da população em um valor muito acessível, que chega a ser 50% mais acessível do que uma consulta médica normal. Então, qual seria o objetivo? Qual é o conceito do Centro Médico Popular? O conceito do Centro Médico Popular é humanizar, é tornar mesmo acessível a todos o atendimento médico e o acesso à saúde, seja ela preventiva ou curativa, é atender a população de forma geral, é humanizar a saúde. É que o Brasil precisa fazer de forma geral, então é uma atitude muito positiva para a cidade de Bitinga. Sem dúvida, ainda mais na área médica, não é mesmo, Janaína? Sim. Além dos serviços médicos, há também no Centro Médico Popular a prestação de serviços de diagnóstico? Sim, há e são de total qualidade, usando as ferramentas de última geração. E esses diagnósticos são serviços próprios de diagnóstico por imagem, como por exemplo, ultrassom, exames complementares de cardiologia, eletrocardiograma, ecocardiograma, router, mapeamento do coração e ultrassom em geral, como abdominal, seio, em geral. Na verdade, vem atender a população de forma geral, não só no atendimento como clínico geral, cardiologista, endócrino, também como nos diagnósticos. Então, vem atender todas as necessidades com a mesma qualidade que qualquer outro centro médico atenderia. E todos estão centralizados no mesmo local, para que seja humanizado mesmo e que venha atender todas as necessidades em relação à saúde, que é o que o nosso país precisa tanto hoje, né, Dani? Atender a população de forma preventiva também. Sem dúvida, né? É um prazer falar com a Janaína. Janaína que já esteve conosco em outros momentos, não é mesmo? Ela é uma prestadora de serviços, assim, de altíssima qualidade, como Master Coaching. Ela que traz aí a consultoria de RH, a área de recursos humanos, a importância que você trabalhar em equipe, você aí realmente capacitar a sua equipe para que a gente possa traduzir num resultado bastante positivo a exemplo do Centro Médico Popular. Para quem tem o interesse, agendamento de consultas, observância nos valores, até porque são preços acessíveis para que você possa, de fato, fazer o seu primeiro check-up, né, e também levar a família toda para ser atendida, fica na Rua Paulino Carlos 342, no centro. Telefone para informações 33410064. Janaína, nosso muito obrigado, bem-vinda e num outro momento a gente conversar mais sobre o Centro Médico Popular. Obrigada a você, Dani. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês e, principalmente, para falar desse trabalho que vem a atender a população com muita qualidade, com profissionais gabaritados e com humanização da melhor forma possível. Tá certo. Muitíssimo obrigada. 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 Tchau.